A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Ouço a voz da natureza a exaltar o Criador A cor do céu e o som da brisa sempre declaram o seu amor Para entender e o sentido da canção Ao coração Para entenderes estas palavras e o sentido da canção Deves ouvir pelo silêncio Cristo falar ao coração Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia